Eu gosto de usá-la bastante em arranjos, tá pessoal? A Hortia Clora Canta. Olha que bonitinha essa falcária. Que amor! Olha só! Essa coelha, gente! Olha os cílios dela! Oi, pessoal! Sejam bem-vindos! Vamos fazer um arranjo à moda antiga hoje. Vou montar um arranjo de suculentas, talvez cactos também, e os mimos da Fábio vai ser com a Fábio, né? Vai ser bem moda antiga mesmo, que nem a gente fazia lá nos primeiros vídeos. Peguei uma bacia de polietileno bem levezinha, já fiz furos, fiz um monte de furinho nela, e agora vou escolher umas plantinhas e vamos montar esse arranjo, então. Eu gosto de usar bastante Hortias, alóis, que aí esse arranjo pode até ficar dentro de casa, claro que com bastante claridade, né? Eu vou ir separando aqui, vou buscando conforme a necessidade lá. Vamos lá ver. Já preparei meu substrato. Olha que lindão que ele tá, ó. Peguei essa Hortia também. Eu gosto de usar ela bastante em arranjos, tá, pessoal? Hortia Clora Canta. Esses dias alguém comentou que via nós usando ela seguidamente ela. Ela é ótima pra arranjos, tá? Depois eu vou inventar algo com ela aqui. E hoje tá meio ruim pra mim gravar, pessoal. Uma gripe, tá ruim de falar, então... Eu nem ia gravar, né? Mas vamos... Vamos assim mesmo, né? E hoje vai ter bastante mimos da Fábio nesse arranjo que a gente vai fazer. Como o Wander falou, vai ser daqueles que a gente fazia lá no começo do canal e que vocês amavam ver. Que no final sempre chegava eu lá com algum mimo pra enfeitar, né? Hoje vai ser assim. Mas a primeira fase é comigo, então. Vocês viram que eu fiz furo aqui, ó? Eu vou colocar uma telinha só pra não cair a pedrinha. Não cair substrato também. Estamos sem a argila expandida, então. As drenagens aqui estão sendo feitas todas com pedras. Enquanto a colocar uma manta ou um tecido aqui a gente não coloca mais, tá? A gente não usa mais de manta de bidim. Coloca direto o substrato ali. Olha que substrato mais bonito esse. Tem até casquinha de pinos aí junto, né? Sim. E esse arranjo, Wander, vai ser daqueles bem enfeitados. Então tu não põe muita planta aí. Tem gente que não gosta de arranjo bem enfeitado com mimos. Tem gente que gosta. Por exemplo, a gente começa agora a chegar pro lado do Dia das Mães e a gente começa a montar arranjo. Que antigamente a gente fazia só isso, né? Hoje é por encomenda. Mas em datas especiais, Natal, Dia das Mães... Dia da Mulher... É, a gente sempre tem algum arranjinho pronto aqui. Então, por isso que a gente costuma fazer. Vamos lá, então. Eu vou ter que começar... O que eu vou imaginar aqui? Vou ter que imaginar uma arvorezinha, eu acho. Tu vai usar uma casinha, né? Sim. Essa aqui? Mostra aí. Olha que bonitinha, gente. Por que eu já tenho que saber o que ela vai usar? Porque conforme o que ela vai enfeitar depois, eu tenho que já ir deixando espaço aqui. Principalmente a casinha que é maior. Então eu já tenho que imaginar a casinha aqui. E a partir daqui eu vou agora bolar que tipo de planta eu vou usar. E uma dúvida que o pessoal tem é se eu posso misturar cactos e suculentas no mesmo arranjo. E pode. Não tem problema nenhum, tá? Até porque o substrato é o mesmo. O jeito de cultivar também é o mesmo. Montar um mini jardim, pessoal, com mimos, com enfeites, e inventar um mini mundo aqui é uma ótima ideia aí pra fazer com as crianças, tá? A gente já comentou isso em outro vídeo também. Incentivar as crianças a cuidar de plantas e a inventar literalmente aqui um mini mundo, né? Uma paisagem, uma mini paisagem. Então é uma ótima maneira aí de tu interagir com as crianças. Quem tem os filhos pequenos aí, netinhos, é uma boa ideia, né? De incentivar eles, né? A gostar, a cuidar das plantas. Nós aqui não temos filho pequeno, mas o dia que tiver netinhos a gente vai ter que brincar, né? Montar mini jardim com eles. Já pensou, gente? Daqui a alguns anos eu e o Vander aqui com os netinhos fazendo vídeo. Isso vai ser legal. Eu já queria já, eu confesso que eu já queria. Vou usar uma pá que pode, ó. Aqui no meu arranjo. Essa vai ser a árvore principal da... do mundinho aí, né? A mais alta. Vamos usar a Hortes agora. Vocês estão vendo aí que eu tô usando a casinha aqui de... modelo, né? Pra mim saber o espaçamento que eu deixo. E pra quem tem ideia aí de bolar arranjos pra vender, nessas datas especiais, né? Procura não usar plantas de maior valor. Tá? Até porque teu arranjo vai ficar com valor muito elevado. E as plantas comuns dão arranjos lindos também, tá? As Hortes, principalmente, são... são fáceis de encontrar, né? E ficam lindas e arranjos e duram muito tempo. Depois eu vou mostrar um arranjo num vidro que eu tenho ali. Que faz muito tempo que a gente tem ele. Até montamos em vídeo também aqui no YouTube. Esses mimos, essa bacia aqui, tudo a gente tem disponível lá no nosso catálogo. À venda, tá, gente? Tudo que a gente tá usando aqui, tá? A gente tem disponível. E é capaz que eu não ia usar pedra também. Ó, vou literalmente plantar uma pedra aqui. Pedra faz parte de uma paisagem natural, então a gente pode abusar de pedras, tá? Olha que bonitinha essa falcária. Linda, né? Uma coisa que eu sempre gostei de prestar atenção nos mini jardins é nos detalhes. Os detalhes é que faz a diferença no mini jardim. Por exemplo, aqui do ladinho de uma pedra. E aí a gente faz de conta que tava aqui fazia muito tempo, né? Olha que legal fica, ó. E você sabia que nos primeiros arranjos que a gente fez a gente já usava a Haworth, a cloracanta? Porque ela assim, ó, ela fica em tolceiras, né? Olha aqui. E ela não é de crescer alta. Ela vai se alastrando. E fica muito legal botar no lado uma pedrinha assim, ó. É uma suculenta que a gente usa muito. Então, ainda hoje, eu usava bastante. Nem sabíamos o nome dela, lembra? No começo. Levou um tempão pra gente saber o nome dela. Todo mundo aí já conhece aquele canteiro de perles que a gente tem lá no jardim. Eu vou imitar aqui, só que não vai, logicamente, dá pra botar perles aqui, né? Eu vou fazer um vasinho também derramado, mas vou usar a mesma Haworth, essa. Vamos ver que efeito vai dar. O canteiro de perles lá da frente já virou a nossa marca registrada. Assim como as Letícias e também as Palmeiras de Madagascar. Essa é a vantagem dela. A gente consegue despencar, né? E ajeitar ela conforme a gente precisa. Quanto mais a gente enterrar as raízes, mais chance de sucesso aqui. Às vezes a gente acha assim, ah, só encostar na terrinha. Muitas vezes morre, né? Então, temos que enterrar bem. Enquanto o Vander tá pegando mais plantinhas pra pôr no arranjo, olha quem tá aqui. O Vicenzo, a Clarinha, que tá enorme. E a Francesca tá por aí também. Olha como ela tá linda, gente. E enquanto eu tava filmando lá as galinhas, o Vander já colocou ali, ó, tricodiadema. Que também dá um efeito bem bonito. Sim. Em arranjos. Ela fica bem boa em arranjos, essa planta. E o legal é misturando umas mais altinhas, umas mais baixinhas, né? Já que a Fábio quer botar mimos, eu acho que chega de planta. Completar de substrato aqui. E agora eu vou escolher os mimos, então, pra pôr lá no arranjo, pra ele ficar mais lindo ainda. Como eu falei, eu quero tema de Páscoa. Então, eu vou escolher coelhinhos, é claro. Olha que lindo esse aqui, ó, de orelhinhas rosa. Que amor. Olha só. Essa coelha, gente. Olha os cílios dela. Tá conseguindo mostrar aí, Vander? Vou pegar, então, um coelho e filhotes. Três filhotes. Vamos lá. Antes de terminar lá, eu vou mostrar, então, esse arranjo aqui, ó, que o Vander comentou antes. Faz muito tempo que a gente fez. Nosso mundo encantado com duendes. Fizemos vídeo aqui pro canal, gente. Quem é que lembra aí desse arranjo? Ele nunca foi mexido ainda. Não precisou recuperar nada. Agora já tá precisando, assim, de uma... Como é que se diz, Vander? Manutenção. É, uma manutenção, né? Mas faz meses que ele tá aí. O Vander já fez a parte dele. Já plantou. Ficou lindamente aqui as plantinhas. E agora eu vou fazer a finalização. Até porque hoje ele tá bem ruinzinho, gente. Nem consegue falar direito. Esse vídeo nem era pra sair, né? Mas... Agora, então, eu vou pôr as pedrinhas aqui. Pra depois pôr os mimos. Aqui nós gostamos de usar sempre essa pedrinha aqui, cor de areia. Porque a branca é muito bonita. Mas, sim, carde muito, gente. Logo fica feio o arranjo todo sujo. E essa aqui não. Essa já tem essa corzinha. Então, a gente prefere usar ela sempre. E a cor dela é natural mesmo, assim. Essa cor de areia não é pintada, viu? Não faz mal nenhum pras plantinhas. Pode usar sem medo. Prontinha. Já tá cheia das pedrinhas. E olha só, gente. Como ficou bonito esse vasinho derramando a raórtia, né? O que vocês acharam? Muito show, né? E agora chegou a parte boa, que é pôr os bichinhos. Primeiro de tudo, a casinha. Que é pra gente poder se basear onde que eu vou pôr os coelhinhos. E olha que amor essa cabana aqui, né? Amarelinha. É em PVC, viu, gente? Isso aqui, ó. Pode ficar ao tempo. E o lugarzinho dela é aqui, ó. Só com a casinha, assim, já estaria perfeito, né, gente? Olha que lindo que ficou. Mas, é claro, né? Como eu falei, que eu vou pôr mais bichinhos. E como a gente tá próximo à Páscoa, eu escolhi coelhinhos. Ó, vou pôr a mamãe coelho e mais três coelhinhos. As crianças que amam essa parte, né, gente? Esse vai ficar aqui em cima, ó. Esse é um mais arteiro, tá separado do restante da família. E vou pôr uma joaninha também, pra dar um ponto vermelho aí nesse arranjo. A joaninha eu vou pôr aqui nessa pedra, ó. Meio que escondidinho. E tá prontinho o nosso arranjo. Com tema de Páscoa. Ficou bem colorido, bem alegre. O que vocês acharam? Gostaram, gente? Uma bacia bem grande, olha. Ele ficou um arranjo bem grandão. Com poucas plantas, alguns enfeites. E ficou leve, né? Ficou bem leve. A bacia leve, o substrato também. E um arranjo que tu pode colocar aí numa varanda. Que vai ficar coisa mais linda. Em cima de uma mesa, de um aparador. Não necessariamente sol direto. Não precisa, mas tem que ter claridade, tá? Sim, bastante. Uma boa claridade. E esse foi literalmente aquele vídeo lá do tempo antigo. Eu até comentei essa semana lá no Instagram com a Eliana Inácio. Que a gente faria esse vídeo. Porque ela nos acompanha lá desde o comecinho. E ela lembra bem que a gente fazia muitos vídeos assim. Assim como outras tantas pessoas que estão aqui também ainda no canal, né? Que nos acompanham desde o começo. A gente fazia bastante arranjos mesmo, né? E como eu já comentei por essa época agora, a gente costuma fazer mais. Quem acompanha lá no Instagram vai ver várias fotos, né? E mais videozinhos também. Esperamos então que vocês tenham gostado. Tudo de bom. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, pessoal. Tudo de bom. E aí 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 Obrigado.